Como vocês já sabem, nós temos um orfanato. E outro dia, uma criança foi deixada na porta da nossa casa, com uma carta. Essa carta dizia que essa criança já tinha sido deixada em oito orfanatos diferentes e nenhum orfanato quis ela. E acabou que descobrimos o motivo disso. Agora, não sabíamos mais o que fazer. Essa criança era muito atentada. Ai, meu Deus. O que você está fazendo agora? Ele está jogando bola dentro de casa, Bruno. Você não vai falar nada? Ei, não tem medo dele, dele, sei lá, fica mais... É o seguinte, a gente tem uma regra aqui, que a gente não pode jogar bola dentro de casa, tá bom? Mas você pode jogar lá fora, pode ser? Porque tem muita coisa, sabe? Tem a mesa de vidro, tem as portas de vidro, as janelas de vidro, tem a água de batalho, a máquina de bichinho é de vidro, a máquina de chiclete é de vidro, ali... É, tem muita coisa em volta, assim, que bola não combina muito. Mas o quintal é bem grande, então você pode ir lá fora e ficar à vontade pra jogar, tá bom? Só a gacha pra ir na casa dos vizinhos, tá bom? Porque se cair na de cá, ela fura, e se cair na de lá, ela fura também. Tá bom? Não. Meu Deus do céu, Bruno, o que a gente vai fazer com essa criança? Por que não? Era só ele falar sim, era só ele falar, tá bom, tio Gabriel, eu vou. Eu tô preocupada com algo mais sério do que isso, a Bé. O quê? Eu fico pensando, né? Você já me falou isso, sua mãe já me falou isso, sua família já me falou que você era uma criança bem pestinha, bem atentada quando você era pequena, só que eu nunca confio com uma criança assim, que eu confio com uma criança assim, que eu confio com uma criança agora. Ai, meu Deus, será que o nosso vai ser assim? O que que foi isso? O que que foi isso? Eu tinha ouvido um barulho. O que que foi isso? Ai, meu... Ah, não. Meu vaso! Eu me recuso a ver. Eu me recuso a ver isso. Meu vaso de girassol. Meu, Bruno, aquele vaso que você... Esse aqui não é o vaso que você ganhou de presente da sua avó, ó. Cara, meu vaso de girassol que a minha avó gosta. Ai, meu Deus. O que que a gente falou pra você, cara, sobre não jogar as bagulhas aqui dentro? O vaso caiu sozinho. Ah, o vaso caiu sozinho. O vaso tá aqui faz tanto tempo, ele nunca caiu. Aí, do nada, você tá jogando bola aqui dentro e o vaso caiu sozinho. Foi sem querer. Então, você derrubou. Foi com a bola, né? Foi com a bola. Foi com a bola ou não foi com a bola? Não. Olha... Não pode mentir, Carlos. Fala a verdade. Foi você, né? Foi. Não adianta. Ó, seguinte. Primeiro. Dá isso aqui. Tá confiscado. Vai pra lá. Vai. Vai. Vai sentar lá pra fora. Vai brincar lá fora. Tá cheio de caco aqui. Vai antes que você se corte, se você se machuque, tá bom? Vai brincar na horta. Vai. Vai brincar com as plantas. Bruna do céu. Gabriel, é o meu ponto, tá vendo? E se a uvinha for desse jeito também? E se a uvinha... Vou deixar pra você. O bebê não faz isso assim. Eu não era. Eu era calma. Eu era tranquila. Mas e se a uvinha puxar pra você? E se a uvinha for um menino? E for danada também? Vai ser dois meninos na casa daí? Calma, calma, calma. E a uvinha... Ei, ei. Calma. Calma que eu tive uma ideia. Eu já sei pra quem ligar. A gente precisa de alguém que entenda desse assunto. Quem? A Super Nani. Finalmente. Olha, então... É você? Como que é seu nome? Gabi. Super Nani. Super Nani. Entra, fica à vontade, tá bom? Olha, cuidado aqui. Você pode ver que já teve um crime aqui cometido na nossa residência. O meliante tá... O meliante tá ali. Quer dizer, a criança. Como o Gabriel falou no telefone, a gente tá com problema com a criança. Nós somos a Mansão Kids, nós somos um orfanato. Mas chegou uma criança nova e ela é mais difícil que a gente já recebeu aqui. Vem aqui, Carlos. Vem conhecer. Essa daqui é a Gabi, tá bom? Então ela vai ser a Super Nani. Oi, oi. Então é você a criança que tá dando trabalho? Que criança? Não sei, você é a criança. Você é uma criança, não é? Criança. E ela é a Super Nani, ela é tipo uma babá. De babá? Você acha que eu preciso de babá? Ah, é o meu tamanho. Ah, não foi isso que me falaram. Ah, pelo amor de Deus. Ei. Carlos, volta aí. Carlos, volta aí. Você tá vendo? Tá vendo? Ele não ouve a gente, a gente fala as coisas. Tem o histórico. Olha a Graça. A Graça agora tem que varrer isso aí. De novo, né? Pois é. O histórico, né? Eu tenho. Eu peguei a ficha dele aqui, pra você dar uma olhada. Ele mandaram pra gente. Tem... Diz que ele já foi expulso de oito. Oito orfanatos, sabe? Nossa, parece que ele vai dar trabalho, hein? Parece? Ele jogou... Ele jogou uns cachorros na piscina. Ele tentou afogar. Ele tacou fogo nas coisas dentro de casa. É um perigo essa criança, sabe? A gente vai ter que dar um jeito nessa criança. Bem... É a esperança, né? Graças a Deus alguém vai nos ajudar, né? Olha, esse daqui é o quarto em que a gente tentou colocar ele. Só que teve um problema, porque é um pouquinho rosa. A gente nunca teve um menino aqui, sabe? Todas as outras moradoras do orfanato são meninas. E todas elas se dão bem ficando juntas. É. Nunca aconteceu isso. Mas pode ser, porque é um quarto de menina, né? Então... Ele tacou fogo na boneca das crianças, tá? Pois é. A gente tirou, mas tava ali. Ele tacou fogo até numa boneca. E agora? O que a gente faz? Ah, é bom a gente analisar o perfil dele, ver como ele age. E como que a gente vai fazer isso? Ver as organizações dele, como tá a mochila, como ele se organiza. Mochila? Mochila? Calma. A organização da pessoa tem a ver com a personalidade dela? Então... Essa é a mochila dele, a gente deveria olhar? Sim, deveria. Deveria olhar todos os dias pra ver o que tá acontecendo. Vamos olhar? Vamos, bebê. É a obra que tem o perfil. Vai. Aqui que tem aqui. O que que é isso? Coisa de escola. Bloquinho de nota. Bloquinho de nota. E aqui? Pelo menos estuda, então, né? E desse lado, o que que tem? Papelzinho. Alguma coisa? Do correio. Correio? Oxe. Uma coisa do correio? Uma chave. Chave? Ué? Será que é um antigo orfanato? Abre aqui, Bruno. Abre aqui, abre aqui. Abre o bolso grande. Dinheiro, dois reais. Bruno! Meu Deus, que cabone! Que cabone tomou na mochila dele? Quem mais tem aqui? Gabriel do céu. O que que é isso? Isso é. Você bala? Bruno! E o nosso céu? O que que ele quebrou agora? Bruna, eu ouvi barulho de vidro. Você ouviu? Eu ouvi. O que 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 é isso? Ai, meu Deus do céu. Não rela nessas bombas, Bruno. Pode ser perigoso, pode explodir. Isso é bomba, né? Isso é bomba. Ai, meu Deus. Bruna do céu. Por que que a Cônia ficou presa com um monte de bomba? Como que essa criança entrou no assunto? Carlos? O que que você fez? Nada? Carlos? Carlos, o que que você fez? Bruna do céu, eu não acredito. O que? Foi o vídeo da sala? Não, pior. Meu vaso? Pior. Minha mesinha? Olha lá embaixo. É novo. Ai, meu Deus. Carlos! Eu não acredito nisso, meu Deus. Bruna! Ai, meu Deus do céu, nossa televisão. Gente, a gente parcelou isso aqui em 20 vezes. A gente vai ficar quase dois anos pagando isso daqui. Eu falei pra você não jogar bola dentro de casa. Como que você quebrou essa TV, Carlos? Que estilo. Carlos, o que que você tem na sua mão? Carlos, o que que você tem na sua mão? Deixa eu ver. Gabriel, olha isso. Bruna, isso aqui não é estilingue do Pedrinho? Onde você achou isso? Eu ia lá no quintal, daí eu peguei. No quintal? Estilingue. Não acredito. Mas você jogou pedra? Pedra dentro de casa. Ah, tinha nada pra fazer? Tinha nada pra fazer, Carlos. Não tem nada pra fazer, Carlos. A gente vai ficar dois anos pagando isso daqui. Só o que que aconteceu aqui? Olha a minha TV, Superman. Olha isso. Eu não acredito. Já chega, basta. Agora você está de castigo. Pode ir pro seu quarto e ficar de castigo. Porque a TV quebrou, Carlos. É, exatamente. Isso, bem rígida. É mais rígida, mais rígida. Entendeu? A gente não consegue ser rígida porque a gente é muito mole. Vem treinar pro seu quarto, fica ativo e sentado, sem mexer no celular e sem brincar. Sem mexer no celular e sem cachorro. Tem certeza disso? Tenho certeza. Ele precisa pensar no que ele fez, refletir no que ele fez. Então ele vai ficar aqui, pensando no que ele fez. Mas por quê? Porque o que você fez foi muito errado. É. Você precisa aprender. É. Então fica aqui, tá bom? Se ela falou, ela sabe mais que nós. Ela que educa, né? A gente não sabe educar pelo jeito, né, Bruna? Acho que não. É diferente do jeito que nós levam. É. Mas enfim, é... Mas a televisão tinha ficado mais bonita daquela forma, não tinha? Ah, não. A televisão ficou ótima, 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 que agora não dá nem pra assistir nada na nossa TV. Vamos, Bruna. Vamos. O que você fez? Trancado nesse quarto. Trancado? Trancar ali no quarto também? Não sei. Precisa trancar a Supermoney? Precisa. Então ele vai sair. Oh, meu Deus. É, é. É porque você viu que ele é bem atentado, né, Bruna? Se a gente só pedir pra ele ficar ali no quarto, ele não vai. Trancou? Tranquei. Ah, então tá. Se ela tá dizendo que é assim, né, a Supermoney é famosa por ensinar as crianças a se disciplinar. Você vai ver, ele vai ficar melhor depois disso. Ô, bro, eu acho que já deu, né? Já faz mais de hora que ele tá ali. Não sei, acho que é bom conversar com ele, né? Talvez pegar algum brinquedinho pra ele, sei lá, alguma coisa pra tentar fazer as fases. Eu vou pegar, vai abrindo aí pra falar com ele. Brinquedinho pra fazer as fases? Como assim, brinquedinho pra gente fazer as fases? É, Carlos, a gente, a gente tá voltando aqui pra gente conversar. Acho que ele tá no banheiro, bro. Hum, a gente tá fazendo o número 2. Carlos? Carlos? Gabriel, o que que é aquilo ali? O que? Na cama da Ná, Júlia. Ai, o que que isso aqui tá? Bru. Ai, meu Deus do céu. Bru, acho que ele fugiu, Bru. Cadê ele? Eu acho que ele... Cadê ele, meu Deus do céu? Ele... Que barulho é esse? Sabe que barulho que é esse, Bruna? A moto! Corre, corre, Bru. Bru, vem, vem. Cadê a moto? Bruna! Ei, meu Deus do céu! Ele vai pular! Não, 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 não! Eu não sou, pelo amor de Deus, não! Meu Deus do céu! O que que você ia fazer, garoto? O que que você ia fazer? Como assim pular na piscina, pelo amor de Deus? Olha o perigo, Bruna! As mesas de lanão, eu não acredito, menino. Cadê a Super Nani? Hum? Super Nani! Desce essa moto. Primeiro, que perigo. Dá licença, dá licença. Desliga isso, tira a chave, Gabriel. Tira a chave, esconde essa chave, Grazi. É perigoso, você podia se afogar! Ou eu não sei nem o que podia acontecer. E se essa moto cair em cima de você? Ele tava com uma chave de moto. Ele tava com uma chave de moto. Você não... Mas é legal. Você tá melhor de moto? Eu sei andar de moto. Ai, meu Deus! Olha, que susto. Super Nani! Super Nani! Olha isso aqui, Bruno. Olha a rampa. Imagina. Não sei. Vai pra dentro. Super Nani! Como que é o nome dela, Bruna? Hã? O nome da menina? Gabriela! Gabriela! Ô, Grazi! Oi! Você viu a menina Super Nani? Não! Será que ele não amarrou, sei lá, essa menina, né? É o quê? Peraí, 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 peraí. Fala de novo. Será que ele é o quê? Você acha que ele não pode ter amarrado ela? Porque se o menino... Vem aqui, Bruna! Escuta isso. Se ele veio aqui, tirou as minhas mesas daqui, enquanto estava na cozinha, pra fazer uma rampa na piscina, o que você acha que fez essa cabine? Bruna do céu! Faz horas que eu não escuto sobre o nome dela, e ele só apronta! É mesmo? Cadê a Super Nani? Corre! Grazi, você sabe de alguma coisa, né? Ele já está olhando ele aqui, e vocês vão procurar ele abrir. Me ajuda a achar ela, Bruna, pelo amor de Deus. Vamos. Super Nani! Super Nani! Super... Aqui na banheira da piscina ela não está. Super Nani! Nada. Nada na lavanderia. Sala de jogos, alguma coisa, Bruna? Que foi, criatura? Gabriel! Que foi? Eu ia mijar, mas olha o que eu achei no banheiro. Meu Deus do céu. Foi ele que fez isso com você? Gente, Bruna, eu falei pra você. Essa criança é pior do que a gente imaginava. Gabriel, a gente tem que dar um jeito de... Eu não sei. Devolver? Devolver? Não sei. A gente é um orfogado? Como que a gente vai devolver ele? Eu não sei. Super Nani! Você consegue dar um jeito? Tira o negócio da boca dela, Bruna. Como que ela vai falar, meu Deus? Ai, meu Deus do céu. Esse menino é louco! Ele é louco! Ai, eu sou especialidade cuidar de criança assim que tem... Não, desista! Eu não quero mais! Como assim não quer mais? Ah, pronto! Você não tem a sua opção de não querer mais. Você é a Super Nani! Isso, amarra de volta, Bruna. Até ela pensar... Vou deixar você pensando aqui no seu presente. Deixa mais meia horinha pra ela pensar. Ô, Bruna... O que a gente faz se ela não quer levar a gente? Bruna, você nem a Super Nani consegue dar conta desse menino. O que a gente vai fazer? Eu já sei. O quê? Eu já sei. Os vizinhos. Vizinho? É. É. Ótima ideia, Bruna. Acho que ele tá até esperando aqui. Opa! Opa! Tudo bom? Beleza? Ótimo, Bruna. Ótima ideia. O que foi que vocês mandaram mensagem pra mim assim do nada? É, então, olha, a gente tem um presente pra vocês. Oi, Luan. Tudo bom? Oi, tudo bem? Criança nova? É. Desce aqui, vem cá. Vem cá, Carlos, vem. Conhecei ele. Vem cá. É isso. E aí? Como é que é o nome? Beleza? Carlos. Quê? Carlos. Carlos. Carlos, isso. Tipo eu. Tipo eu, Luan Carlos. Então, justamente por isso. E aí, ele queria passar uns dias com você, sabe? Com um tio, assim... É, um tio legal. Lógico, um tio legal. Isso, né? Ele vai ficar... A gente vai deixar ele só umas meia horinha com você. Dia não, bruxa. É? É? É. Que legal. Tu parece comigo quando eu era criança, velho. É, ele vai passar o dia com você, viu? Ele é bonzinho. Ele é quietinho. Ele não faz bagunça nenhuma. Gosta? Computador. Aham. Joga bola. Sim. Nossa, bola. Ele ama. Ele joga fora, joga no quintal. É? Nunca quebrou nada dentro de casa. Oi, pode perguntar. Quanto dia, mais ou menos, vocês estão pensando? Quanto dia? Não, é só uma horinha. É só uma horinha, né? Isso, só uma horinha, né? Não, não. A Duda não tá aí, não, né? Valeu. Não, a Duda não tá aí, né? A Duda não chegou. Não chegou? Ai, que bom. Graças a Deus. Tchau, tchau. Que bom que eu tinha contado pra ela. Oh, meu Deus. Pronto, Bruno. Ele não tem a mínima ideia. Então vamos pra casa, que a Duda chegar, a casa caiu. Tchau, tchau.